Música Nós estamos num ponto interessante, são três bairros que se encontram aqui, o bairro Marciolândia, o bairro Padre Vítor, o bairro Santo Antônio, tudo se fecha aqui nesta pracinha especial. Essa pracinha tem uma academia ao ar livre e diversas pessoas frequentam aqui a academia. E eu vou falar aqui com o Carlinhos, nosso amigo que está sempre aqui fazendo os seus exercícios. É importante para você, Carlinhos? É importante para mim, eu preciso fazer também. Para mim é bom demais. Quase todos os dias eu venho cá fazer. Só que o povo destrói, não deixa seguir o negócio para frente. Tem gente destruindo aqui as peças que estão aqui para o povo? Destrói demais, né? É vandalismo, né? É vandalismo. Não deixa nada aí para frente, né? Nós vamos ver se alguém toma a providência de tomar o cuidado necessário, colocar uma fiscalização e que as autoridades tomem providências contra os vândalos. E é bom, Zé. É bom mesmo, Zé. Está precisando demais disso aí. Para eles não acabar com tudo, né? Senão, naqueles dias, não tem mais nada para fazer uma academia. Não precisa ter mais gente para olhar, tomar conta, vigiante, né? Ô, Bianca, você faz ginásticas aqui, não? Fazer eu faço, mas lá em cima também tem. Eu não moro aqui para baixo, não. Onde você mora tem? Outra praça? Ah, mas eles estragaram tudo. Não tem cuidado. Quer dizer, os vândalos estão estragando aquilo que é feito para a benfeitura e para ser bom para todos. Então, você acha que tem que tomar providência? Tem que tomar, tem que tomar alguém para vigiar, porque tem muitas crianças que não tem cuidado, bate, quebra tudo. Isso não é bom? Muito ruim. Pesão, você está sempre em todas as praças, cuidando das praças e tal. E como é que você se sente vendo esse trabalho bonito aqui? Não, sempre eu estou nas praças, na região aqui, Avenidas Nascente, Rossano, fazendo o serviço de manutenção diário, né? É bom sempre estar limpo, né? Que o povo reclama muito por causa de bichos peçonhentos. Então, a gente está sempre nessa região. Cuidando? Cuidando. Fazendo a parte que o poder público tem que fazer? Sim, sim. Na Francisco Lima, sempre fazendo o serviço essencial da cidade, a limpeza urbana. O Alisson é morador aqui na praça, o Alisson Gregório. Ele tem uma bicicletaria aqui. Alisson, que bom falar com você. Como é que chama a sua bicicletaria? Action Bike. E o pessoal faz ginásticas aqui? Fazem. E você conhece essa praça desde que? Antes não era praça, né? Era um mato, né? Era um mato. Aí reuniu os vizinhos e eu também tive a ideia e a gente pegou e plantou essas árvores aí. Foi dia 15 de julho de 2012. Eu estou contando aqui, são três, seis, sete árvores, né? Que vocês plantaram. Isso. Era oito, mas uma não pegou não. Isso que nós estamos vendo aqui, Alisson, essa peça aqui, ela está quebrada. Sim. Essa é uma academia pública e que acontece depredações. Exatamente. Tem um senhor que faz as manutenções aí, eu não conheço ele não. Inclusive isso aqui, ó, foi ele que colocou, que ele usa todos os aparelhos aí. Todos os aparelhos. Muito bem, Alisson. Parabéns pelo plantio de árvores. Eu conheço muitas autoridades públicas que nunca plantaram uma árvore na vida. E você, tão jovem, já plantou essas árvores com os seus companheiros aqui. Tá de parabéns e vamos manter essa academia bem arrumada, não é isso? Isso aí, exatamente.